Escuta, você sabe quando a nave, tecidos e confecções entra? É pra chacoalhar, certo? Essa aqui é a Mirinha, a Miriam que vocês conhecem. Tudo aqui é quase direto da fábrica, grande parte? É, tudo tecido com nossa fabricação. Fabricação própria. Vocês trabalham com masculino e feminino. Masculino e feminino. E tecidos também. Também, bastante variedade. Bastante variedade. Olha o que a Mirinha aqui da nave aprontou. Um presente especial pra sua mãe. Você que é prendada, sabe fazer uma sainha ou tem uma costureira amiga, que tal comprar tecido? Tá baratinho, você dá um presente e gasta pouco e sua mãe fica... Quer ver, ó? Por exemplo, que tecidos são esses? É um tecido de camur salão. Ó, camur salão, ó que gostosinho. Ele tem 80 centímetros com 1,50 de largura. O preço do corte da saia, fala pra mim. R$ 24.900 à vista. R$ 24.900 à vista. Esse preço é só à vista, hein, gente? R$ 24.900. Compra pra mãe, pra avó, pra outra avó. Aproveita, compra pra soga também. Compra pra irmã, pra tia, pra todo mundo, porque tá muito barato, tá? Preço à vista de graça. Agora aqui, ó, a partir daqui eles estão facilitando em três vezes. Por exemplo, essas calças aqui, femininas... É de lã acrílica. Lã acrílica, três de... Três de R$ 16,900. Três de R$ 16,900. Aqui é masculino, ó o que que eu tenho aqui. É masculino, são tecidos poliéster viscose, misto com rami, três de R$ 13,300. Três de R$ 13,300. Calça social, vem rápido, hein, tá baratinho. O que mais? Aqui, ó, camisa social, quanto que você tá fazendo? Três de... Olha ali, olha ali no script, não, não dá só não. Três de R$ 9,900. Ah! Três de R$ 9,900. Camisa social legal, coisa super bem, feita de graça. E pra terminar aqui, pras maleres, três de R$ 23,900. Exatamente. É, tá de graça, olha que blazer legal, um blazer levezinho, legal, tá pra usar aqui na nossa cidade, que às vezes faz frio, às vezes faz sol. Três de R$ 23,900. Anota aí, nave, tecidos e confecções, esse final de semana, domingo, eles são aqui das 10 até as 6, promoção até sexta, facilita o pagamento, tem estacionamento. Endereça, rua Cantagalo 76, tatua a pé, o telefone tá no vídeo. Não vá perder. Tchau.